Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos aqui novamente como prefeito Patife em Sirius Skyline, pessoal Pois é, é o seguinte galera, estamos aqui então com as nossas duas cidades, certo? A cidade da direita e a cidade da esquerda, ambas sem nome E é o seguinte, no último episódio aí então, não tem muito o que ler nos comentários Vocês gostaram de tudo o que aconteceu, vocês elogiaram Falaram realmente que eu preciso aumentar o interesse das pessoas nessa cidade aqui Pra que elas venham morar, né? E a demanda residencial tá começando a crescer Até porque também, qual que é a parada que temos aqui? Eita, esqueci do corpo de bombeiros, olha só menino Bom, vamos já começar então a se planejar melhor aqui Tudo vai começar primeiro com um grande corpo de bombeiros Um quartel dos bombeiros por aqui, será que é uma boa deixar? Porque aí ele... Deixa eu ver, não, ele não vai cobrir a cidade inteira, né? Nem adianta então colocar o quartel Eu vou colocar por enquanto um postinho dos bombeiros aqui Eu acho que já vai ser o suficiente pra cobrir toda essa região aqui Das indústrias E eu preciso colocar um aqui também, né? Puta, ele faz barulho, não, ele faz barulho Beleza, então dá pra colocar um aqui Eu não lembro se tem hospital por aqui Tem hospital e tem um hospital grande pelo jeito, né? Esse aqui é dos grandões, não é? Tem, beleza Só faltava realmente a parada dos bombeiros aqui E eu preciso da polícia Mas com a cidade, qual que é a parada? Minha cidade ela é muito boa, velho As pessoas são muito ricas e felizes Então ninguém rouba ninguém, tá ligado? A cidade é incrível, brother Eu tô muito feliz Caralho Na moral, vocês viram o meu desenvolvimento com as dicas de vocês E cara, eu tô muito apaixonado por essa série Isso aqui foi muito legal mesmo De verdade, eu tô muito feliz Bom, vamos dar um gás no tempo e vamos ver o que acontece Existe uma demanda por comércio Existe uma demanda média por indústria E existe pouquíssima demanda por residência Então a gente vai tentar colocar comércio agora Vamos colocar onde? Vamos terminar essa rua aqui, a rua do comércio Vai ser aquelas ruas que você fica na beirada do rio assim Cheio de comércio, é bem empolgante, né? Empolgante! Demanda de energia tá ok Eu acredito que a gente tá atendendo todas as necessidades da população Vamos ver A parada agora de fato é crescer, né? Eu acho que isso inclusive é o mais difícil Ó, a demanda industrial está crescendo, velho Está crescendo forte Eu vou ter que começar a fazer umas ruas aqui Deixa eu diminuir É engraçado, né? Como o jogo vai criando essa necessidade em você de crescer sempre, cara Eu acho isso muito foda nesse jogo Seis faixas com árvore decorativo, ok? Mano, trânsito eu não quero absolutamente que seja mais um problema nas minhas cidades Deixa eu fechar esse quarteirão pra cá E aí a gente vai começar a fazer várias divisóriasinhas aqui E vamos tacar a indústria loucamente, certo senhores? Aqui vai ser a área industrial da parada, né? Opa, na hora que eu puxei certo ali eu acabei largando Beleza Mais uma aqui Deixa eu ver por aqui Eu quero mais uma Vou puxar mais uma daqui pra cá Ah, não Destruiu? Destruiu ou não? Vou destruir, foda-se Não, não vou destruir não Não precisa Não tem necessidade de estures Aí pra cá agora eu passo mais uma Mais uma ruazinha assim, ó Nossa, velho Vai ficar um... Essa aqui eu planejei muito mal, né? Já, mas tudo bem Mas ficou bonito no final das contas, né? Isso que importa Terminou de fechar pra cá, ó Beleza Tem espaço pra caramba pra indústria Então a gente vai meter fábrica aqui Eu não tô nem aí Simbora A demanda por indústria é alta Mas também demanda-se por trabalhadores, né? Então tacar a indústria aqui na parada toda E aí eu preciso tracar água, energia E todas essas necessidades básicas aí das pessoas, né? Tem um corpinho de bombeiros por ali, ok? Eu acho que eu vou colocar... Não, eu não vou colocar uma delegação de polícia, não Eu vou... Por enquanto eu vou crescer só isso aí mesmo Eu acho que eu já tenho da demanda Vamos somente completar com a questão da água, certo? Então eu fecho o encanamento aqui Além da... Nem precisa fechar também, né? Frescura Vamos puxar pra cá Por baixo das ruas, né? Pra cá Beleza Puxa esse aqui pra baixo E esse aqui pra esquerda Um pouquinho assim, ó Só pra... Só pra pegar aqui essa... Essa região Beleza, pessoal Aqui no meio eu acho que eu vou colocar um grande parquizão, velho Por quê? Só pra, mano, manter a parada aqui não só industrial, né? Eu acho que vai ficar legal Beleza, ó As pessoas aqui do trabalho vão poder parar por aqui Almoçar e tal, né? Isso aqui também é bem... Atrativo, digamos assim, pra cidade Existe uma demanda por trabalhadores Que é visível Mas pra isso eu preciso crescer o interesse de pessoas morarem aqui na cidade, certo? O comércio A gente já... A gente já lacrou a rua Eu vou colocar nas duas pontas Acho que é uma boa, né? As duas bordas da cidade Assim, ó Vão ser... Aliás, todas as bordas da cidade cheias de comércio Vai ficar bem legal isso aqui Ó, dá pra fechar aqui também, né? Assim, ó Olha, rapaz A ideia aqui foi boa, hein? Beleza E aí agora todos os centros da cidade podem ser As partes das residências Certo? Eu preciso de algumas residências chiques e caras por aqui Vamos colocar então nas bordas aqui, ó Residenciais de baixa densidade, né? Que são casas maiores e chiques e tal Beleza Na verdade não existe demanda pra isso Eu estou antecipando uma possível demanda de residência E aqui Beleza É isso que eu quero por enquanto Na verdade eu queria fechar melhor as pontas Mas eu vou ter que desenhar Então vamos puxar aqui Fazer assim, ó Ok, senhores Está lindo isso Agora vamos dar um gás Vamos ver o que acontece nessa cidade O interesse meu é que eles são casas chiques aqui, né? Casas caras Eu acho que a questão do encanamento está tudo correto, né? Por enquanto está Beleza E a parada é essa Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se eu estou atendendo a demanda de energia tranquilamente também Com a nossa usina solar E agora a parada é começar a colocar uns parques e praças e coisas desse tipo Né? Dinheiro a gente tem que sua porra Onde está? Será que você vai mandar comercial que eu não estou atendendo? Será que está aqui, velho? Talvez eu precise colocar algum comércio por aqui, tá ligado? Tipo Baldinho de tinting Está aqui, aqui Aqui, ó Beleza Vamos completando esses espacinhos Porque, na verdade, eu não sei onde mais eu posso colocar o que a galera está pedindo, né? Aí, ó Beleza Entendi toda a demanda comercial E agora, galera É só deixar o tempo correr e ver a cidade crescer, né? Aqui, ó Já está crescendo as casas de baixa densidade Ou seja, as pessoas já estão morando em mansões Em casas mais bonitas Não é mansões Mas grandes casas, né? Quase Não é uma mansão Mas é uma puta casa Parquinho e tal Aqui, mas na região central As pessoas moram em prédios E vamos ver a questão do trânsito Olha Caraca, eu estou com faixas gigantescas E mesmo assim existe tráfego de veículos, né? Alto Que loucura, jovens Que loucura Mas beleza Cruzamento e tráfegos Foda-se Eu não estou precisando de ajuda com isso Pau na bunda Mano, a cidade está meio embaralhada, né? Mas está bem louca A gente tem a parada do transporte aqui De cargas e tal Deixa eu ver se a gente consegue mexer com essa Com essa brincadeira aí Ahn Ok É só transporte de pessoas, né? Não é transporte de carga e tal Isso aqui são linhas de trem Ai, galera Eu não fiz linha É sério mesmo? Eu tinha que fazer linha de trem? Que loucura Eu não sabia disso, não Então eu preciso colocar terminais Olha só Caraca Que insano, né? Não adianta nada fazer do jeito que eu fiz Terminar de trem de carga Não Eu preciso colocar estação de trem na parada Ah, ó Aqui tem a cidade do lado, né, mano? Posição deve ser posicionada ao lado de uma estrada Ok Ih, desculpa, gente Deixa eu, então, puxar uma estradinha pra cá Esse terreno também é meu, né? É, esse terreno também é meu Também dá pra crescer a cidade pra cá, né? Essa é a parada Ahn Só que, mano Eu não sei como é que eu vou desenrolar esse 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 matagal de coisa aí Deixa eu ver Aqui tem aquelas estradas prontas, né? Vamos ver Eu precisava, de fato, que elas fossem pra ambos os lados Assim, ambas as direções, né? Assim, ó Precisava ser Mas onde que eu vou colocar essa bagaça, né? Na verdade, ela precisava substituir essa Essa é a real Mas eu não sei nem como é que eu vou destruir isso aqui Deixa eu ver, ó É realmente ligar essas duas assim, né? Tá, assim, ó Que eu preciso conectar Então, deixa eu limpar até aqui a beirada da ponte Eu acho que vai dar Vamos tentar Pera Ahn Eu preciso começar limpando aqui Aqui, 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 aqui Ahn Deixa eu ver aqui mais Aqui, 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 aqui Aí eu pego essa parada E coloco ela por aqui, ó Assim, beleza Caralho, que rolo, véi Meu Deus Ahn Aqui são de quatro faixas De três faixas de sentido único, certo? Ahn Então é assim Provavelmente assim Se não me engano, né? É assim mesmo E aí pro outro lado, assim, ó Beleza, ó Agora a gente tem ligações Pra cidade E pra ambos os lados Pra ambas as ilhas, né? Pra ambas as ilhas Não, pra ambos os quartos aqui Ahn Aqui é sentido único Pra lá Então eu preciso puxar Daqui Certo? Pra cá, assim, ó E aqui eu preciso puxar daqui Pra cá Só que não tá cabendo Puta, eu coloquei faixa muito grande Acho que essa é a parada Não, só pode ser essa Ué, que estranho, né? Não caber Ah, não, não cabe, ó Ah, não dá, velho Que loucura Tá, agora deu Beleza Aqui vai ter Um transitinho, né? Mas de boa Aqui é o canto da cidade Foda-se E agora pelo menos eu posso Pensar em montar por aqui Deixa eu ver como é que tá aqui De uma maneira que Isso daqui Venha pra cá Ah, já sei, ó Peraí, isso aqui Vem uma faixa daqui pra cá Beleza E essa aqui agora Passa por aqui E por aqui E por aqui Beleza Linkei a parada toda E agora eu posso mandar Uma estação de trem Essa, na verdade Era a grande intenção Desde o começo Manda a estação de trem aqui Liga o trem Daqui A linha pra cá E pra cá Certo? E agora eu posso fazer A primeira linha de trem mesmo, né? Que seria Desse ponto aqui Pra esse ponto E volta pra esse ponto Certo? Beleza Linkei o trem Ahn O que mais a gente precisa? Eu não sei Caralho Precisa construir Transporte público Nesse lado da cidade, né? E Eu preciso passar a energia pra cá Então deixa eu pegar aqui Um negocinho de energia de cidade Velho A gente tá começando a manjar os bagulhos Antes das merda acontecerem, né? Isso é bem legal Sinal de que eu realmente Tô aprendendo a jogar essa bodega aqui A cidade ainda fica meio feia, né? Mas tá valendo Tá Pra cá Pra cá Oplas Pra cá E pra cá Beleza Eu podia começar a planejar Já o crescimento dessa cidade aqui Certo? Então Ah, eu preciso de água também Pra cá, né? Uh De onde eu vou puxar essa água? Ah Eu posso fazer mais Bombas aqui, né? Mais estações de bombeamento Pra cá Afinal de contas Agora o esgoto é tratado, né? É, o esgoto é tratado Foda-se Beleza Eu vou começar a construir duas bombas pra cá E ligando esses encanamentos daqui Até Esse ponto Aqui eu posso crescer indústrias já, né? É uma ideia Nesse segundo aqui pra residências Caso eu vá crescer um pouquinho mais Aqui pra essa ilha Do sul Do lado direito Que mais jovens Eu preciso fazer aqui Eu não sei Eu não lembro Agora vai ter água E eu preciso Ah, é Preciso de um tratamento de esgoto Por aqui também, né? São muitos tratamentos de esgoto Mas, cara Eu acho bom ter vários desse Porque o impacto ambiental É muito reduzido Por causa dessa bagaça, né? E aí a gente puxa desse pra cá Né? Ou vou ter que passar pra cá? Não Eu não queria passar Eu não queria misturar os encanamentos Então daqui vai pra cá E daqui vai pra cá Beleza Assim ambos tem tratamento de esgoto Sem precisar juntar os encanamentos Vamos dar um gás E vamos ver a parada se desenvolver Tá precisando de energia ali Eu esqueci de energia Dessa parada de energia, né? Ah, dá pra fazer um cabeamento aqui, ó Caralho, só gás, hein, jovens Aí daqui eu puxo pra cá, ó Nossa, moleque Olha que estrutura, parça Meu Deus Caraca, eu tô bem feliz mesmo, assim A gente tá ficando muito bom nisso aqui, velho Cara, imagina a hora que a gente compra Toda essa porra aqui Ah, ó Pessoal, como eu falei O problema da segurança ainda não afeta ninguém E a parada é essa, velho A cidade tá crescendo Eu não tenho o que mexer No máximo, talvez, uma redução de impostos, jovens É um bom momento Pra fazer uma redução de impostos Pra aumentar o interesse das pessoas Virem morar aqui Vai diminuir os lucros inicialmente? Vai, mas vai atrair mais pessoas A cidade é boa, é desenvolvida Tem dinheiro e tem impostos baixos Ah, o que que tá acontecendo nessa cidade? Ela é perfeita demais pra existir Eita porra O impacto financeiro aqui dessa queda foi absurdo Caraca, foi absurdo, velho Nossa, mano 10 mil, caralho Mas beleza, estabilizou de novo, ó Estabilizou porque cresceu Essa é a parada Essa é a parada A cidade tá crescendo, ó Ó a demanda A demanda subindo Ah, garoto Cadê a conexão externa? A conexão externa é uma conexão de autoestradas O que? Caralho Que vacilo, velho Caraca, que vacilo Quase deu merda isso aqui Fazer essa aqui, ó Nossa, quase caguei, hein, velho Meu Deus Mas beleza, agora eu conectei As pessoas estavam tendo que passar Estavam tendo que passar por dentro da cidade, né Que loucura Beleza A demanda tá variando Por que a demanda tá variando? O que as pessoas estão reclamando? Ou não tem demanda? Caralho, eu completei Ah, não, tá crescendo Calma que tá crescendo, jovens Meu Deus Que coisa linda, né, velho Ver essa cidade crescendo dessa maneira é incrível Beleza Aqui tá faltando alguma conexão Ah, tá, é porque não tem fim, né Essa é a parada Talvez eu Puta, é que eu vou precisar comprar Olha, eu posso comprar isso aqui E ligar aqui, né, velho Vamos fazer isso? Foda-se Vamos Quanto custa esse terreno aqui? 12 mil Vou comprar ele Pau na bunda Dá pra comprar mais um ainda aqui, ó Ah, não, não dá Eita, por que que não dá mais? Esse é o limite? Ah, existe um limite, jovens Eu tô bem triste mesmo Por essa eu não esperava Tá Ah, vamos ver Isso aqui é um fluxo de entrada Certo? É, então pra eu construir um fluxo de entrada Eu preciso puxar dessa aqui pra cá Mas como que eu vou fazer pra puxar isso aqui, né? Não sei Só dá mais uma opção, na verdade Eu não queria mexer muito nesse ponto É só mais uma opção Essa é a real E aí desse aqui agora Eu puxo pra cá, né Cadê? Põe aqui Puxo pra cá Eu tenho que ligar essa segunda aqui Então a gente vai elevar Passa ele mais ou menos pra cá Assim, ó Caralho, fodeu Essa porra não encaixa, mano Aqui E aí agora sim, ó Puta, mas não vai Que merda Não vai, não vai, não vai, não vai Ferrou Puta que pariu Me ferrei Ah, tá Dá pra colocar aqui Eita porra Que rolo Beleza, é aqui, ó Agora é bom que, tipo assim Tem mais uma ligação, né? Eu tenho mais uma estrada ligando aqui Eu realmente queria crescer a cidade um pouco mais Mas eu não sei Puta, a limitação me fudeu, mano Eita porra Por que que tá tudo abandonado aqui? Falta de demanda de trabalhador Caralho, é falta de gente, velho Que loucura Olha, todo mundo sem trabalhador aqui Eu preciso realmente crescer Ah, residencial de média densidade aqui no meio Que era o meu plano desde o começo Beleza Tudo aqui eu acredito que tem Ah, eles tem todas as necessidades deles atendidas A princípio Beleza, pode colocar aqui assim, ó E é nóis, mano Não tem como essa cidade ser mais bem planejada, né, velho Eu tô assim, assustado com o nosso grau de planejamento Dessa cidade aqui Aumentar esse aqui E aumentar esse aqui Então eu vou fechar esse aqui também, ó Beleza Bora dar um gás na velocidade Vamos ver o que vai acontecer Em teoria, pela demanda que tem, velho Tem que lotar isso aqui rapidão Existe uma demanda de trabalhadores também E são essas pessoas que a gente quer A gente quer crescer essa cidade Qual que é a nossa próxima meta? É a de 26 mil pessoas Beleza Aqui ao redor desses lugares Eu preciso construir palaças e monumentos únicos Certo? Afinal de contas a gente já tá no monumentos únicos 2 Então eu posso colocar um parque do bairro acolhedor aqui no meio E por último aqui é o shopping luxuoso, brother Que foda, né Caraca, mano A galera aqui vai pirar com esse shopping Meu Deus Onde dá pra encaixar? Só tá difícil encaixar Aqui, ó Na beiradinha da cidade aqui, ó Ah, moleque Caraca, jovem A gente já tá no nível 3 Já construímos praticamente tudo de incrível que tem aqui O que é isso aqui? Escritórios da Colossal Order O que é isso aqui faz? A sede Uma empresa muito bem estendida que fatura milhões Requisito para a construção de colisor de Hadrons Vou colocar ela por aqui, mano Se tiver como Eu só preciso achar um espacinho pra ela Que vai ser bem difícil mesmo Tá Aparentemente precisa de mais bombeiros Porque o pessoal tá sofrendo com os incêndios Ah, não tenho onde encaixar essa bagaça, jovens Que merda Eu posso começar a crescer pra cá Mas ainda não era meu plano, mano Aqui dá, velho Aqui dá Lá do lado da estação de trem Foda-se Vamos colocar ela Demorou Mais uma Nossa, só os bagulhos cabulosos, hein, jovens Eita, porra O custo dessas porra é bem alto, hein, mano Ah, 1.200 Ah, beleza Cara, dá pra colocar mais coisa, velho Vou tacar essas coisas únicas aqui Eu quero que a cidade seja a mais foda de todas Parque oficial É um pequeno e charmoso parque As pessoas gostam de visitar Requisitos pra mais projetos, mano Tudo isso aqui é requisito pra projetos, velho Eu vou tacar tudo essa bagaça por aqui, pela cidade Essa é a real Vou tacar aqui, ó Vamos lá, que mais? Tribunal Olha que louco Mais um bagulho que é requisito pra outras coisas Caraca, mas essas construções são muito grandes, velho Muito grandes É por aqui, ó Que eu tenho que colocar ele Beleza Tribunal Aí falta o Giga Shopping Caraca Mas aí já é muito caro, mano Tanto o Giga Shopping Quanto a Secretaria dos Impostos Meu Deus Cara, muito, muito da hora, né Aí dá pra colocar esse aqui Esse aqui dá pra colocar aqui no meio Beleza E aí vamos deixar a cidade crescer, né Aparentemente a demanda já não é mais tão alta Eu acho que eu tô criando um problema com barulho, velho Eu tô mesmo criando um problema com barulho Tipo, por causa do comércio e tal A cidade é bem mais barulhenta do que essa aqui, por exemplo Ah, mas foda-se, né, moleque Tá bonito, realmente Tá bonito Galera, nosso crescimento está assim, incontrolável O dinheiro está entrando Por que tem gente saindo da cidade? Caraca, por que, velho? As pessoas só elogiam, mano As pessoas estão felizes Estão com o máximo de velocidade e felicidade O comércio aqui não está muito feliz Mas de resto... Puta que pariu Aqui eu preciso dar uma arrumada, né Ainda existe demanda por pessoas Eu tô assustado, velho Oito empregos disponíveis, mano Caralho É porque eu preciso do quê? Gente sem estudo? Caralho, tem nove vagas pra gente sem estudo E só tem uma sendo ocupada Porque todo mundo tem estudo Ter estudo é um problema na minha cidade Tipo, as pessoas são tão inteligentes Que elas não querem trabalhar na indústria Que merda Então acho que a parada vai ser o seguinte Eu vou destruir isso aqui E vou substituir por... Por escritórios, mano Ah, o pessoal falou que eu não preciso fazer assim Só vir aqui e destruir assim, ó Mudar o estilo do local É, velho É isso que eu vou fazer, mano As pessoas têm muito estudo pra trabalhar aqui Então tchau Vou deixar pouquíssimas indústrias E focar nos escritórios, mano Já era Tô mudando o zoneamento de tudo aqui Vou deixar umas indústrias pouquinhas ali embaixo Já era, jovens Demorou E agora vamos começar a demolir os prédios abandonados Porque se as pessoas têm muito estudo Elas exigem bons empregos Então já era Então tá, resumidamente, é isso Aí, ó Trocou tudo, ó Vai trocar tudo, vai trocar tudo Tudo pro escritório agora Ah, e eu quero ver se não vai crescer, né, jovens? Ah, garoto Tô bem feliz mesmo, viu, pessoal? Caralho, eu tô orgulhosinho Eu vou destruir essa estrada aqui Pra poder construir aquelas obras únicas aqui Pra ter mais espaço, né? Ó, então, por exemplo, aqui agora já vai caber um desse, ó Mas é bem caro ele Então eu vou segurar por enquanto Vamos deixar os... Ih, tá faltando energia É porque não tá crescendo Então tá faltando energia nessa porra Vamos começar a fazer a primeira ligação aqui Só pra agilizar esse processo Elas têm energia, eles ficam felizes E crescem tudo mais rápido Beleza Paraná tá crescendo descontroladamente, jovens E a gente só vai ficando bem feliz mesmo, né? A gente tá liberando quase aqui a usina de energia nuclear O que não é, a princípio, a grande prioridade Mas é por aqui que vamos terminando mais esse episódio de Series Skyline Eu queria mais uma vez agradecer vocês pelo apoio que vocês estão dando nessa série Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo Pois é isso que me faz continuar trazendo muito e muito mais conteúdo pra vocês Oficialmente eu preciso começar a substituir a maioria das áreas industriais Por áreas de escritório, certo? A gente vai começar por essas duas aqui Porque as pessoas estão tão bem instruídas Que elas não precisam mais trabalhar na indústria Isso é bizarro Mas enfim, pessoal Então é isso aí Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que tiraram o vídeo até aqui Não esqueça de avaliar É isso que me motiva Na descrição agora tem a playlist da série Pra ver se você não perdeu nenhum episódio Desde o grande desastre de 2020 Até a grande ascensão de 2024 Ficou bonito esse nome também, já E aqui a energia é um leque, né? Que bosta Eu odeio quando, mano, fica faltando energia É uma dor de cabeça maior do que tudo Deixa eu ver se consigo passar essa Puta que pariu Vou puxar por fora aqui, ó Beleza Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter deixado mais esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patoff e até lá E valeu!